Olá, bom dia! Então gente, hoje a receitinha vai ser um drumete empanado, tá? Então a quantidade é você quem decide aí, tá? Então eu peguei aqui uma porção, tá? E cortei, tá? O drumete tá aqui inteiro Você pega, corta aqui no finalzinho do osso, em volta de todo o ossinho, tá? Aí você vai e puxa aqui, né? Você puxa, né? Assim, cortou em volta Aí você puxa assim pra baixo, como se estivesse virando o avesso, tá? Mesmo com a pelezinha Aí ele vira, fica com o ossinho assim pra fora, né? Que você cortou aqui, você puxou, aí vai pressionando Aí vai puxando assim, ele vai ficando do lado avesso Então vem a carne com a pele toda pra baixo, formando-se montinho Você tanto serve pra você servir na refeição, como no aperitivo, certo? E tempera a quantidade, você quem sabe aí a quantidade que você quer, tá? Eu tenho aqui mais ou menos uns, quase 3 quilos E você tempera aí também ao seu gosto, tá? Eu temperei com alho, botei uma colher de sopa de alho amassado Pimenta do reino Uma colher de sobremesa de orégano Páprica, picante E louro em pó Um pouquinho de vinagre O limão Você que sabe aí o tempero seu, tá? Aí fica o seu gosto aí Se você quiser botar muito shoyu Bom, aí depois disso, eu coloco então em uma panela, tá? Vazia, sem nada Incluindo, você deixa tomar gosto aí pros 30 minutinhos Incluindo aquela aguinha que forma no fundo, tá? Aí você vai e coloca a pressão pra cozinhar assim Dá aquela ferventada, né? Mais ou menos aí uns 2 minutinhos na pressão Aí depois disso você apaga Então, gente, acabou de cozinhar, tá? Dei aquela ferventada, mas com a pressão, tá? Cozinhou durante 4 minutos Após isso você tira a pressão na mão, tá? Não deixa sair por conta não Ou senão ao seu gosto aí, tá? Aí depois disso eu coloquei aqui 2 ovos, tá? Vou dar uma misturada Então, peguei a porção da panela Dei aquela misturada nos ovos Aí misturei, aí coloquei aqui na vasilha Incluindo um pouco do molho, do cozimento, tá? Essa aguinha que fica aí no final, tá? Caso não esteja salgado, tá? Porque se você estivesse com muito sal Vai acabar salgando aqui seus drumetes, tá? Aí você dá, então, uma envolvida aqui dentro desse líquido, tá? E vai colocando aqui, então, uma assadeira com farinha de trigo Empana e depois você volta de novo aqui no líquido, né? No líquido E passa pela farinha de rosca Aí dá umas balançadas assim, ó Que vai envolvendo, né? Olha só Aí joga Fica mais fácil pra trabalhar, né? Olha só Aí você tem aqui esse ossinho aqui separado Bom, aí vai fazendo isso até terminar, tá bom? Então, gente, empanei tudo aqui na farinha de trigo Então, agora, de novo, pode... Se ainda tiver líquido, você retorna aqui no líquido Ou, do contrário, você pega mais líquido na panela que sobrou, né? E volta, né? Pra aqui de novo E molha novamente, né? Envolve todo o conteúdo aqui, né? Aí você tanto pode empanar na farinha de rosca Como você pode empanar na farinha de panko Aí como você desejar, tá? Não é difícil de fazer isso Aqui, ó Minha vasilha vai colocando, então E isso aqui, de novo Aqui, ó Né? Você dá uma balançada, assim Pra poder... Às vezes até envolve já, ó Só em balançar Já acaba empanando aqui, ó Né? Ó E fica bonitinho, né? Fica bem apresentado, assim, arrumadinho Aqui, ó A carne só fica exatamente aqui na ponta Certo, pessoal? Então, aí a gente faz Novamente em todos os pedaços, tá bom? Então, gente, agora com uma panela, uma frigideira com bastante óleo quente Aí você vai, então, colocando os drumetes pra fritar Ou fritar ou assar Aí você pega uma... Se você quiser assado É só você colocar uma assadeira Untada com manteiga E arrumar os drumetes E colocar no forno Até ficar douradinho, né? Depois você vira o lado, né? E aqui você vai Fritando Então, pessoal, olha só Já viu? Já assou alguns Dá pra colocar bastante Na minha frigideira aqui Que é grande, né? Aí você deixa ficar assim Douradinho Olha só Como fica bonitinho E aí é só colocar Assim Depois você arruma no prato, né? Legal Fica, arrumadinho Aí é só servir Aí o acompanhamento aí você vê Uma salada Um arroz cremoso Ou como aperitivo mesmo, né? Aí pega com cuidado Pra poder não Não queimar a mão E vai colocando assim Olha só Então é isso aí, pessoal Se você gostar Daquela fritinha Espero que você goste Tá? É só acrescentar o líquido Naquela remulação de ovo E você vê que eu usei Só dois ovos Pra fazer isso de tudo, ó Olha só Né? Bastante coisa Aí coloquei só aquele molho Aquele soro do frango Né? Passei pela farinha Então é isso aí, pessoal Um beijo carinho de hoje pra todos Obrigado por ficar aí Um beijo de todos E até a próxima